E Roberto, hoje é quarta-feira, dia do quadro Qualifica, nosso queridinho aqui do Brasil em Dia, né? Isso mesmo. O Qualifica vai mostrar pra você diversas oportunidades de qualificação que o governo federal oferece de uma forma fácil, rápida e gratuita. Confira aí. E aí, dona Maria, que bom que você veio na feira hoje, hein? Oi, seu tião! Venham, venham! Essa é a banca da capacitação. Aqui, ninguém precisa pagar nada, mas pode levar tudo de melhor pra sua vida profissional. Aproveitem, fregueses! Dicas preciosas e fresquinhas a partir de agora pra vocês! Vamos lá! Eu preciso deixar esses produtos bem bonitos pro meu cliente vender bastante. Deixa eu ver... Isso! Perfeito! E você, também curte tirar fotos? Então, bora aprender os conceitos básicos de fotografia para produzir imagens mais elaboradas que transmitam credibilidade e profissionalismo para as redes sociais institucionais. Bacana, né? Inscreva-se já neste curso e arrase nos cliques! Sexta! Reciclar está na moda, né? A gente separa com carinho o papel, do plástico, do metal, do vidro e... O material orgânico. E, convenhamos, né? A gente descarta sem preocupação, certo? Errado! Sabia que os restos, animais e vegetais que sobram da nossa alimentação diária podem ser muito valiosos para a natureza? Pois é! Um método para conseguir isso é a compostagem. E sabe quem pode te ensinar todas as técnicas sobre o assunto? A Embrapa! Nesse link aqui, você poderá se inscrever e ajudar a cuidar melhor do nosso meio ambiente. Segurança ok, material ok, instalações ok... Oi, desculpa! Estava aqui, né? Fiscalizando essa obra. Você também gostaria de se capacitar em relação aos principais conceitos, procedimentos e ações que devem ser observados na fiscalização de projetos e de obras de engenharia, especificamente em edificações? Acho que esse curso é pra você, hein? Anota já o link, é uma ótima oportunidade! Ei, seu Macedo, eu tô te esperando aqui semana que vem, hein? Não foge da feira, não! E aí, vai levar algum curso? Hashtag fica a dica! Tchau! Tchau!